Você já parou pra pensar a importância em escolher o decote certo da sua blusa, vestido, macacão, pra valorizar o seu corpo? Seja muito bem-vindas, eu sou Suelen Arrigo, sou a consultora de estilo online. Pra quem é nova por aqui, já se inscreva no canal, porque aqui no meu YouTube tem muitas dicas de moda que vão ajudar você a elevar sua autoestima. Meus amores, a escolha do decote ideal é um dilema na vida de muitas mulheres. E pra quem não sabe, o decote, ele tem o poder de aumentar ou diminuir o seu busto, inclusive valorizar ou diminuir o tamanho dos seus ombros. Então na consultoria de estilo, a gente sempre traz essa ferramenta como uma ajuda estratégica mesmo pra mulher se sentir poderosa na hora de se vestir. Então fica aí comigo até o final, porque eu separei diversos tipos de decotes que eu tenho certeza que você vai se identificar com algum. E pra saber o decote ideal pro seu tipo de corpo, a dica master é você se autoconhecer e ter bem definido o tamanho do seu seio. Será que você é uma mulher do seio pequeno, do seio médio, do seio grande ou até o seio assimétrico? Pra te ajudar, eu separei algumas famosas que tem aí esse tipo de seio e você vai se identificar. Por exemplo, o seio pequeno. Nós temos Camila Pitanga, Bruna Marquezine, a Zendaya. São mulheres que nunca se preocuparam em colocar silicone e são super felizes com o tamanho do seio natural delas. Geralmente mulheres que são muito magras tendem a ter o seio menorzinho, porque o seio, querendo ou não, é gordura. Mulheres com seio mediano, que mesmo que tenha colocado silicone ou não, optou por uma prótese um pouco menor. Ou ela tem aquele seio natural, que agora vem essa onda de mulheres naturais que eu acho o máximo. A própria Ivete Sangalo é uma mulher de seio mediano e a maravilhosa Sabrina Sato também é uma mulher que tem o seio mediano. Vai guardando essas informações aí que já já eu vou te falar qual é o decote ideal pro seu tamanho de seio, ok? Mas enquanto isso já curta esse vídeo, curta, comente, compartilhe com as amigas. E temos também as mulheres de seios avantajados, que são aqueles seios maiores mesmo, seios grandes. Nós temos, por exemplo, a Kim Kardashian, que é uma mulher que tem bastante seio. Fafá de Belém, Suzana Vieira e Jojo Tadim, que é essa mulher maravilhosa, que agora ela tá inclusive toda recauchotada e lindíssima com o tamanho do seio dela. E ainda temos as mulheres com seios assimétricos, que um acaba sendo maior que o outro. Vem cá, se você achou estranha essa história, é porque você nunca amamentou, né? Porque eu sou uma mulher de um seio mediano, vai. Mas quando eu amamentava, gente, era bizarro, porque horas, meu filho ou minha filha esvaziava um seio, ficava assim, visivelmente assimétrico, né? E é maravilhoso esse ato de amamentar, gente. Eu amo e a gente consegue real ver a diferença e o tamanho do seio. Então esse vídeo, se você está nessa fase de amamentação maravilhosa, também é pra você. Começando, então, falando das mulheres de seios médios. Vocês precisam investir em peças, blusas, vestidos ou macacões de decote V ou decote quadrado, como essa blusa aqui eu escolhi. E na verdade, gente, pra essa temporada, verão 2024, 2025, o decote quadrado voltou com tudo. E aqui a gente tem algumas facilidades. Número 1, principalmente se for uma blusa de alça larga, você consegue usar o seu sutiã, então vai acomodar melhor o seu seio. Ele ajuda a equilibrar e desenhar melhor a sua silhueta, tanto o quadrado quanto o decote V. Então, aposte sem medo. São decotes mais tradicionais e discretos. Então você consegue usar, por exemplo, no ambiente corporativo. É perfeito para um look trabalho, um look mais elegante. E aí, me conta aqui você que tem um seio médio, de tamanho médio. Você tem bastante decote quadrado ou decote V aí no seu guarda-roupa? Mulheres de seios pequenos. O ideal é você investir em decote V ou decote tomara que caia. Mas atenção, gente. Ali apenas da modelagem ali do decote, vale você escolher uma peça que tenha mais trabalho nesse tecido. Uma renda, um guipir ou mesmo um babado na parte de cima. Porque isso vai criar uma ilusão de ótica que você tem mais volume na parte de cima. São as estratégias dos truques de stein que a gente traz na consultoria de estilo e que ajuda e facilita a vida das mulheres. Quantas amigas eu tenho que não gostam do seio pequeno e acabam colocando um monte de sutiã e coloca meia e coloca enchimento. Não precisa, mulher. Entenda, você é linda como você é. E se você um dia quiser colocar silicone, fique à vontade. Mas é muito melhor você assumir a sua identidade e conhecer as peças que vão ajudar a enaltecer a sua beleza. Então ao invés de ficar aí se apegando e se atentando e colocar um monte de enchimento no busto, por que você não testa colocar a roupa e o decote correto para se sentir mais segura? Ao contrário do que muitas pensam, a blusa tomara que caia, principalmente se ela tiver uma cor vibrante na parte de baixo, você pôr uma cor mais neutra, você vai sim criar uma ilusão de ótica de que o seu seio é maior. Hoje em dia nós temos também peças com drapeados na parte de cima. Todos esses pequenos detalhes vão fazer uma ilusão de ótica de que o seu seio é sim mais volumoso. Eu tenho certeza que você vai se sentir poderosa. No mundo da moda, a gente sempre trabalha com essas ilusões de ótica. É muito comum. Essa é a vida do personal stylist. E o decote V, para quem não sabe, ele auxilia a afinar, traz essa ilusão de ótica de que a cintura é mais fina, destacando inclusive o tamanho do seio. Pelo fato de ser esse movimento mesmo, olha só, é um V. Dessa maneira vai mostrar que a sua cintura é menor e a parte de cima vai ajudar a expandir, a aumentar o seu busto. Agora você que tem seios avantajados, seios grandes, qual decote usar? A minha sugestão é o decote V. Esse não tem erro, gente. Todas as minhas clientes que se queixam, Ah, eu tenho muito busto, eu não me sinto bem. E eu testo nelas um decote V, formado pelo transpasse de uma peça. Por exemplo, uma blusa cachéquer, um vestido de transpasse, sempre funciona. Teste você aí na sua casa, gente. A blusa de transpasse, ela acomoda muito bem o seio. E atenção a underwear, tá? É de extrema importância você saber escolher o sutiã correto para o volume do seu seio. E hoje em dia tem tantas marcas de lingerie, inclusive aqui na Renner você encontra também. Lingerie de acordo com o tamanho do seu seio. As alças mais largas, a lateral mais larga, acomodando bem. Tanto uma eventual gordura que tem aqui na lateral do seu corpo, quanto o seu busto. Então é de extrema importância você entender, conhecer o seu corpo. Se você tem mais costas, costas mais finas. O volume do seu seio é concentrado apenas aqui mesmo na massa. Ou se você tem as costas mais largas. Tudo isso vai te ajudar a encontrar a underwear, a lingerie perfeita para o seu tipo de busto. Feito isso, aí você vem nesse decote de transpasse. Que com certeza vai te deixar super linda, elegante, com autoestima elevada. Uma dica legal para você que tem muito seio e quando coloca o decote de transpasse, acha que está over, está muito decotado. A minha sugestão é você se jogar em faixinhas. Tenha faixas mesmo na sua casa para você colocar a peça de transpasse por cima dessa faixa. De modo que vai ficar um triângulo aqui da faixinha e está tudo certo. Pode se jogar em cores variadas. Você até brinca ali formando um color block. E por fim, temos os seios assimétricos. Mulheres com seio assimétrico, um maior que o outro, a minha sugestão é você se jogar em blusas de um ombro só, gente. E agora para essa temporada, inclusive, está bombando. Nós vimos muito nas passarelas internacionais peças de um ombro só. E se for, por exemplo, um bóreo ou uma blusa simples, básica, sem detalhe, de um ombro só, quando eu dei a sugestão das mulheres grávidas, é excelente. Porque eu, sabe como eu fazia? Quando eu estava assim num ambiente mais fraiano e tal, que eu estava com uma blusa de um ombro só, eu amamentava com o seio, depois eu virava a blusa do outro lado e amamentava com o outro seio. Então a gente vai se jogando e se adaptando com os nossos próprios truques de styling. E o mais incrível é que a blusa de um ombro só, o decote de um ombro só, além de equilibrar o tamanho do seu seio, ajuda a diminuir a barriguinha. Vocês viram, gente? Tem diversas dicas legais para ajudar você, mulher, a se sentir poderosa com a autoestima elevada. Lembrando que todas essas peças que eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo, são da Lojas Renner. E você encontra no site também. Vou deixar aqui na descrição os links de todas as peças para você já entrar e garantir a sua. Deixa aqui seu comentário para mim. Quem ainda não me segue nas outras redes sociais, vai lá no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Pinterest. É arroba suelenherigo. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.